Eles são os grandes astros da Expo Inter, por isso os bovinos de corte ganham cuidados especiais durante o dia. O esforço é para que os animais se mantenham saudáveis e tenham destacadas as características de cada raça. Mas neste ano de crise econômica, eles estão em menor número na feira. Ambiente limpo e organizado, alimentação equilibrada, atenção à estética. Os cuidados são muitos, afinal os animais que vêm para cá são os melhores das propriedades de origem. Só que este ano, devido ao momento econômico, os produtores selecionaram ainda mais e reduziram o número de animais expostos. No total foram inscritos quase 500 a menos do que em 2015. O fator principal foi a questão de custos, custos para os produtores trazerem os animais para cá, custos com os peões, os tratadores desses animais. Tem toda a alimentação dos animais aqui também, tudo isso pesa e acaba influenciando no número de animais inscritos. Eduardo foi um dos produtores que colocou os custos na ponta do lápis. Se no ano passado ele trouxe 50 animais, neste ano foram apenas 38. E neste momento quem vai se sobressair é realmente quem fizer as contas e quem conseguir mexer nos seus custos. Então eu cheguei à conclusão que eu consigo reduzir o meu custo e isso foi muito bom, porque eu vim para a feira, trouxe animais de qualidade e consegui racionalizar a minha despesa aqui. Isso é importante. No pavilhão do gado de corte, algumas raças tiveram aumento de inscrições, como o Agiu. Mas em geral o espaço conta com menos animais do que no ano passado. A maior redução foi entre os ebuínos, com uma queda de 62%. Eduardo expõe bovinos das raças Simmental, Simbrasil e Redpole. Mesmo trazendo um número menor de animais para a competição este ano, ele espera bons resultados. Nós trabalhamos o ano inteiro para mostrar um produto de qualidade e esperamos que esse produto seja reconhecido. Tanto no setor das premiações, nos julgamentos, como no setor da comercialização. Então nós temos produtos muito bons e adequados ao momento histórico financeiro que a gente está vivendo agora. A expectativa da organização é que as vendas de animais de todas as raças se equiparem às da edição passada, somando mais de 15 milhões e 500 mil reais.